Vamos continuar falando a respeito desse e de outros assuntos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o presidente do PSD, deputado Júlio César Lima, que também preside o partido que está na base de sustentação ao governo e que também negocia, conversa, dialoga a respeito da participação da sigla na base governista. Deputado Júlio César, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Como é que o senhor tem visto esses entendimentos e desentendimentos na base governista e de que maneira o PSD se posiciona dentro dessas discussões? Boa tarde, João Elcio. Boa tarde, Alvaldo. Boa tarde, senhoras e senhores telespectadores. Eu venho acompanhando com muito interesse, até porque o Piauí todo, todo mundo sabe que eu sou um dos pleiteantes dentro da base do governo para participar da chapa majoritária. E isso não é de hoje. Já tem praticamente dois anos. Vai completar dois anos que nós estamos comunicando ao governador o nosso desejo. Estivemos com o governador na semana passada, quarta-feira. Ele esteve em Brasília, passou mais de horas lá no meu gabinete, conversamos muito. E ele me falou que o maior problema que tem é a formação do chapão. Então, ele quer resolver esse problema do chapão e depois resolver o problema da chapa dos quatro ocupantes dos cargos majoritários na sua chapa. Porque dois já são definidos, ele próprio e o senador Ciro. Então, ele ficou de conversar com os outros partidos esta semana. Me disse que não passaria. Espero que isso aconteça, porque a demora tem contribuído, inclusive, para criar algumas dificuldades na nossa base política. Eu sou deputado de quinto mandato, nunca liberei a minha base, mas continuo trabalhando para participar da chapa majoritária. E a chapa, em princípio, é para o cargo de senador. Agora, já tem essa conversa do deputado Marcelo Castro para o cargo de senador. Então, o que vai sobrar? Um cargo de vice. Nós vamos pleitear ou senador ou cargo de vice. Mas isso é uma articulação que o governador vai fazer. Essa colocação eu soube aqui. E se o PT insistir em indicar também o vice, no caso, comenta-se também da possibilidade da senadora Regina Sousa ser indicada pelo partido. É. O próprio governador já declarou publicamente que o ideal é que cada um dos grandes partidos que constitui a sua base, dentre eles, e eu considero ser um, participe de cargo o próprio governador. Uma vaga para cada partido. Uma vaga para cada partido, até porque cada partido vai ter um interesse muito grande para a vitória do bloco e, consequentemente, a vitória do nosso governador. Essa história da chapa proporcional, o Chapão também é uma discussão que interessa ao PSD ou o foco agora é uma indicação do candidato a vice ou o candidato ao Senado? Bom, o maior problema do Chapão é com o PMDB. Nós não temos essa dificuldade maior, até porque se houver uma candidatura do nosso partido para deputado federal, isso já está fechado o Chapão para deputado federal. O grande problema do Chapão é em relação ao deputado estadual. Esse é que é o problema, que o PT resiste a qualquer custo, tem grande dificuldade. Há quem diga que o governador não vai conseguir resistir, aliás, contornar esta dificuldade, mas nós vamos esperar desta semana para que o governador declare realmente as soluções a serem encaminhadas em relação à chapa majoritária. Essa demonstração do governador de priorizar as discussões em torno da chapa para deputado estadual de alguma maneira contraria ao PSD? Vocês esperavam que a questão majoritária fosse resolvida logo? Veja bem, era o ideal, até porque, claro, majoritário é uma coisa muito séria, é o pior e todo, é a maioria, tem que estar bem votado em todos os municípios. Eu sei, no meu nome, que eu sou um defensor permanente do fortalecimento dos municípios. Se você for avaliar o que nós já fizemos no 1% de dezembro, 1% de julho, e agora estamos trabalhando para 1% do mês de setembro, que o senhor, inclusive, relatou, que cada 1% dá mais de 100 milhões por ano. Então, cada 1%, mais de 100 milhões por ano, só para os municípios do Piauí, fora aqueles extras que nós trabalhamos, todo prefeito conhece, que nós já conseguimos trazer, de 2009 até a presente data, mais de 15 bilhões de reais para o Brasil, em relação ao Piauí, desses 15, quase 1 bilhão só para o Piauí. Então, é muito dinheiro trazido por um deputado que estuda esse pacto federativo, a divisão do bolo tributário, do IPI, do imposto de renda, que constitui o fundo de participação dos municípios, o fundo de participação dos estados, fiscaliza o governo e faça o governo pagar, como pagou agora, dia 8. Ele pagou mais de 30 milhões para estados e municípios, aqui de um extra que eu descobri e que foi pago para todos os municípios do Piauí e do Brasil. Então, nós continuamos trabalhando, estamos no quinto mandato, estamos no quinto mandato de deputado. O que nós fazemos é fazer com que a participação no bolo tributário brasileiro, do ente federado, que tem mais responsabilidade com o nosso povo e com a nossa gente, que são os municípios, aumente no bolo tributário brasileiro. Como também a nossa luta, Elivaldo, você conhece muito bem, da renegociação dos débitos dos agricultores. Senhores agricultores, todo agricultor que está me ouvindo, que me conhece, sabe da minha luta, da minha briga de dois anos com o governo. Nós conseguimos aprovar depois de ouvir todos os segmentos envolvidos, os bancos, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, a Receita, o Tesouro, as federações de agricultura de todos os estados, a dos produtores, a dos agricultores. Nós conseguimos, estudando todas as leis, fazer uma lei que estava incluído mais de um milhão de agricultores no Nordeste. E desse já foi uma parte negociada. Veja bem, senhores agricultores, senhores piauienes, já pensou um agricultor que tinha um débito vencido até 2011, só entrou até 2011. E nunca pagou porque não tinha receita. Por que não tinha receita? Porque a cada 10 anos convive com a seca. Então ele devia 15 mil, 15 mil reais, tirou há vários anos. Esse dinheiro hoje é 15 mil também. E ele vai negociar pagando apenas 5%. 5%. O governo quer reformular, mudar o percentual, nós estamos brigando. Porque botaram uma emenda que abrange o Brasil todo, inviabilizou este nosso projeto. Nós estamos incluindo só o Nordeste e o Norte, que tem FNE, que é o Fundo Constitucional aqui do Nordeste, e o FNO. Então, isso é muito importante. É um verdadeiro prêmio. E mais, não pode ter impedimento. Aquele que negociar vai continuar tendo a capacidade de tirar novos empréstimos e continuar plantando aqui no Piauí, aqui no Nordeste e na região Norte. Está certo. Então, vamos para o Fenelon Rocha, na Rádio Cidade Verde. Fenelon. Deputado Júlio César, me permita voltar à questão política. O senhor disse que o PSD já tem estratégias, plano B, na discussão, por exemplo, de uma formação de aliança com outros partidos. Portanto, tem discutido a questão da chapa proporcional. Eu pergunto, o PSD tem buscado discutir com outros partidos a composição da chapa majoritária ou isso é um assunto que se trata só e somente só com o governador Wellington Dias? Claro que outros partidos da base do governo. Eu nunca tratei desse assunto com partidos de oposição. Então, na base do governo. E, evidentemente, a figura principal, Fenelon, é o governador. O governador, que é do PT, é um grande governador, está muito bem avaliado. E tenho certeza, ele tem muita habilidade, é um diplomata. Eu tenho confiança de que, com a sua articulação, seus argumentos, ele irá encontrar uma solução para esse grande impasse do Chapão e da composição dos quatro cargos, que ele já tem dois resolvidos e dos outros dois restantes. Agora, só porque os partidos já têm esse negócio do Chapão resolvido. Se o PT não aceitar o Chapão, PSD, progressistas, PDT e PSD, PDT e PR, já estão resolvidos numa aliança, é verdade? Bom, presume que seja verdade, mas até agora o próprio governador não anunciou. Eu gosto de dizer a verdade quando tiver o aval do próprio governador. Mas esses partidos parecem que não querem o MDB nessa chapa também, não é, deputado? Bom, eu não faço questão. Eu sou... Porque até a história, eu já tenho mais de 40 anos que disputo a eleição, todo governador que lidera uma pesquisa que já concorreu, ele conseguiu isso. Espero que o Hélito consiga também. Agora, o PMDB é muito importante, eu vi aí o deputado Santana falando já que estão excluindo, quer dizer, não têm a vontade de ter o PMDB na chapa. Já está falando uma coisa até de achando que a base do governo não está querendo a participação do PMDB. Isso é uma sinalização de uma insatisfação generalizada que tem lá junto ao PMDB. Délio Rocha, direto de Brasília. Deputado Júlio César, boa tarde para o senhor. Deputado, o PSD, aliás, todos os partidos em nível nacional, vêm trabalhando para eleger uma bancada bem robusta nas eleições deste ano, já de olho até nas eleições de 2022. E eu queria saber como o seu partido em nível nacional vem vendo esse seu desejo de se candidatar ao Senado e abrir mão aí dessa candidatura à Câmara Federal. O partido vem estimulando esse seu desejo? Ou quais as orientações que o PSD vem dando para que a bancada do partido seja mantida no Piauí? Em relação à bancada nacional, à bancada do partido, o ministro Kassab, que é o presidente, tem nos assegurado que o partido vai crescer. Hoje nós temos 39 deputados federais. É um partido que está entre os grandes da base do governo. E a projeção mais pessimista do Kassab é que chegue pelo menos a 45. Em relação ao Piauí, se por acaso eu sair para um cargo majoritário, vai ter um substituto no cargo de deputado federal, que provavelmente poderá ser o deputado Jorgiano Neto, que é um deputado estadual bem avaliado e que tem com certeza grande chance de ocupando o espaço que eu tenho hoje. E com os votos que ele tem para fazer algumas permutas, ele tem muitas chances também de ser eleito deputado federal. Eu queria agradecê-lo, deputado Júlio César, presidente do PSD do Piauí. Muito obrigado pela participação. Mas, Joel, eu ainda queria mais 30 segundos para falar sobre a privatização da Cepisa. Olha, primeiro o Supremo deu a eliminar, tirando o Alagoas. O Alagoas tem um crédito, o governo tem um crédito de 1 bilhão e 300 milhões. O nosso governador, o nosso Estado tem um crédito de 800 milhões. Além do mais, a avaliação de mercado lá de Alagoas é negativa, um bilhão e tanto, a do Piauí, mesmo com duas avaliações divididas por dois, é 293 milhões. E querem vender um patrimônio desse por 50 mil, igualando todas as outras que estão negativas. A do Amazônia tem 8 bilhões negativos. A nossa é positiva, 293. Então, eu não concordo. Eu votei todas as votações contra. Vou continuar lutando. A privatização está prevista para o dia 26. Foi aprovado contra o meu voto na Câmara. Está indo para o Senado. O Senado está de recesso. Dia 26 não vai ser aprovada esta lei. E há uma mobilização muito grande do governo para que isso não aconteça nesse dia. Porque não acontecendo, e tirando Alagoas, é uma jurisprudência muito grande. E o Supremo poderá julgar esse pleito do governador para pagar esses 800 milhões que deve. Além do mais, o problema do fundo de pensão. A Eletrobras, desde quando assumiu a gestão, nunca pagou. Está devendo 220 milhões ao fundo de pensão. Um fundo que só tem fundo mesmo para mais três anos, três ou quatro anos. E os funcionários, os dois mil funcionários, como é que vão ficar quando precisar se aposentar, que eles contribuíram para esse fundo de pensão. Então, é uma injustiça muito grande que se faz. Comparar a melhor empresa das seis, que é a Cepisa, e vender por 50 mil, uma vez que ela própria, voltando para o governo do Estado, pode contrair o empréstimo junto ao Banco do Nordeste, que já, inclusive, manifestou o desejo de dar o empréstimo para fazer a recuperação e os investimentos que precisa para modernizar e dar eficiência à nossa Cepisa no Piauí todo. Está certo. Eu queria agradecê-lo, deputado Júlio César Lima. Obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigado.